Pois é, testei. E qual foi o meu veredicto a respeito? Olá pessoal, Felipe Canabujuta Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra dar um feedback a respeito dos produtos da Claros Tactical. Recebi, testei, já tem uns dois meses aí que eu tô usando esses produtos e eu fiquei de dar um feedback, um feedback honesto do que eu achei desses produtos e, bom, essa é a minha intenção. Não é novidade pra ninguém, tem vídeos no canal aí falando a respeito que eu, particularmente, sempre usei WD-40 e, cadê o Corrosion? E o Corrosion 1X, tá? Esse produto é fantástico, excelente no ponto de vista de conservação e lubrificação. Ele é um produto pato, digamos assim, né? Que ele consegue tanto lubrificar quanto proteger e ele protege de uma forma bastante eficiente. Só que ele tem um problema, né? Isso é somente pras armas longas, né? Ficam em pé, tendem a escorrer e toda vez que vai usar depois de um tempo, o guardado tem que ficar limpando antes de usar. Mas, sempre funcionou muito bem e tudo mais, tá? Pra limpeza, WD-40 sempre funcionou bem, bota o negocinho, espreza lá, funciona, beleza, maravilha. Inconveniente do WD, que nem é tão inconveniente assim, porque ele acaba que ele protege também, ele fica oleoso, ele tende a ficar oleoso. Então, essa é o que eu vejo de desvantagem, tá? Pra lavar, eu usar, sempre usei também, não é segredo pra ninguém, desengraxantes do WD-40. Isso aqui é mais ou menos como uma coisa que não existe mais no Brasil, que chamava Simple Green, que era excelente pra limpeza de qualquer coisa, de óleo, de carro, do que for, algum detergente automotivo, era muito bom. Esse aqui é mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu sempre tive querosene, daqui a um tempão, quase cheio, muito raro usar isso aqui, eu uso mais quando tem que tirar chumbamento, deixo o cano no molho e tal, mas acaba que eu tenho, uso pouco, mas tenho. E o que eu achei dos produtos da Claros Tactical em comparação aos produtos que eu sempre usei, tá? Então, vamos lá. Esse Bore for Cleaning aqui, é um limpador de cano, né? A gente pega, dá aquela borrifada e ele faz uma espuma dentro do cano. Qual que é o objetivo dessa espuma? Qual que é o objetivo dessa espuma? É ela expandir dentro do cano e atingir tudo que tem lá dentro. Honestamente, eu achei isso aqui legal? Achei. É, mas não, eu particularmente, não é uma coisa que eu compraria para usar. Vou acabar usando, porque tem aqui, tá? Mas ele promove uma limpeza de resíduo de pólvora, coisas assim, chumbamento de cano, que é o que realmente me interessa para tirar. Ele não conseguiu tirar de forma adequada, em muito porque ele acaba sendo a base de água e água dentro do cano, tem que lubrificar depois, então eu particularmente não curti muito não, tá? Não foi uma coisa que me surpreendeu. É bacana, mas não foi uma coisa que me surpreendeu. Este produto aqui, ecoquerosene, tá? É um produto legal? Muito legal. Bastante legal mesmo. Ele acaba substituindo o querosene, tá? Então, é uma forma de você usar querosene, quando você precisa usar querosene, sem ter os malefícios do querosene, contaminação, pia, sujeira, cheiro, caramba. Este aqui é um produto bastante bacana para isso. Eu gostei que ele vem em pequena quantidade, porque eu comprei aquele troço lá todo e faz mais de ano e não usa, é só sprayzinho. E isso aqui, a mesma coisa, tem esse mesmo efeito. Então, este aqui, bacana. Ponto positivo para este aqui, tá? O VG Lube Protection K1, ele se diz um produto pato, né? Ele limpa, lubrifica e protege. Eu não curto produto muito pato, não, tá? E, honestamente, o que este produto aqui faz, o WD faz melhor. Então, ele é bom, tá? Mas eu não vejo necessidade de substituir o WD por ele, tá? Então, o meu feedback sobre o Protection K1 é que é bacana. Se você tiver, tá no kit e tal, é legal. Mas o WD faz a mesma coisa, tá? Então, entre outros produtos que são melhores aqui, este aqui também não foi um grande produto, porque não me agradou, não, tá? Este BAF 29 aqui, né? BAF 29 Aquasolve, ele é um desinfetante, tá? Muito bom, cadê? Para usar em coudres de couro, couro rígido. Que isso aqui a gente sabe, o pessoal mais veiaco, né? Sabe que isso aqui fede com o tempo, né? Pega suor, transpiração, acaba ficando fedendo com o tempo. Então, isso daqui, para borrifar aqui e manter limpo, bacana, bem legal. Usa super pouco, vai durar uma cacetada de tempo. Então, legal, bacana para limpeza de coudres. Limpezas, esse aqui primeiro, ó. Esse aqui. Esse aqui é um VGLube Tactical. O que ele faz? A mesma coisa que o WD faz, só que ele não é a base de petróleo, tá? Então, tem essa vantagem de ser mais ecológico, mas o que esse aqui faz, o WD faz. E o WD protege um pouco. No teste que eu fiz, o WD protegeu um pouquinho melhor que esse aqui, mas o objetivo dele não é proteção, tá? É ser um desengripante, como é o WD. Então, para você não ter os malefícios do petróleo entrando lá, esse aqui é bacana, então, em comparação com o WD, é legal. O que eu achei da questão da Claros, em termos de feedback, foi o que eu passei, inclusive, para o Cleber da Claros Tática. Ele tem produtos para cada coisa específica, e isso eu achei muito bacana. Em vez de investir em produtos pato, que fazem tudo, ele tem um produto para cada coisa. E isso eu achei muito legal, tá? Então, como é que é o negócio? Se você tem uma limpeza que eu usou, 50 disparinhos só vai usar, este produto limpa muito bem, tá? E se você tem um equipamento que foi mais usado, que está muito mais sujo, você tem esse produto aqui. Isso daqui é um produto excelente para limpeza pesada, para tirar resíduo de óleo, para retirar resíduo de graxa, especialmente para a Malongo, que usa a Malongo. Esse produto aqui é espetacular, tá? Ele é mais ou menos parecido com este produto aqui, que é o Karo 80, com a diferença que isto aqui fede, que é uma desgraça, mancha tudo, e esse aqui não. Então, é um produto muito bom para limpeza pesada de equipamento de armamento, especialmente com sujeira de óleo. Esse produto aqui, a gente acaba usando logo depois que uso esses dois, né? Usei esse ou esse aqui, para fazer a limpeza, eu uso logo depois esse aqui, o Echo Cleaning Fast, que ele é basicamente o que seria um limpa-contato, tá? O que ele faz? Ele é um limpador a seco, ele lava o resíduo de óleo, e qualquer um desses produtos, ou qualquer óleo, ou qualquer outro resíduo, esse aqui não é óleo, né? Mas qualquer outro resíduo que esses produtos aqui tenham deixado, isso aqui lava. E isso eu achei super bacana, porque ele é um limpa-contato de bem menos agressivo. Então, apesar de que ele acaba até manchando, ele limpa-contato tão forte que ele acaba manchando o polímero muitas vezes, então tem que acabar depois dando uma limpada. Mas para limpeza a seco, fantástico, muito bom, tá? E tirando esses três aqui, que é o final, que eu particularmente, é o produto que eu mais achei legal desta linha aqui, que é o PTFE Shield, que é o quê? Ele é um teflon. Para passar isso aqui nos carregadores, ou nos metais dos equipamentos, é fantástico. O equipamento fica limpo, fica... Você percebe que ele ficou com uma camadinha, aquele teflon, que parece teflon de panela ali. Quando você acaba de comprar frigideira, que você passa o dito também, parece que tá molhado, mas não tá, é esse troço aqui. Muito legal isso daqui, tá? Pra proteção e tudo mais, achei muito legal. Eu fiz o teste aqui, ó, na barra, já faz bastante tempo que eu fiz esse teste, tá? E o Corrosion foi o que mais segurou, por óbvio, né? Sempre foi. Ih, cadê, cadê? E o daqui, ó, logo do lado, foi o que acabou protegendo em segundo lugar do Corrosion. E aí, qual é a grande vantagem deste produto em relação ao Corrosion X? Ele não escorre. Isso foi, pra mim, foi top. Porque você passa, limpa, deixa lubrificado e isso aqui não escorre, não faz meleca, não faz sujeira, tá? Então, eu, eu, particularmente, achei isso aqui muito bacana. O Corrosion ainda pode ser utilizado na proteção de armas que vão ficar guardadas há muito tempo? Muito mais tempo? Sim, tá? O Corrosion, no teste de tortura, se saiu muito melhor que qualquer um dos outros produtos, como ele sempre se sai. Mas este produto aqui, pra um equipamento que você usa com mais frequência, ou que não vai ficar guardado por muito tempo, fantástico, tá? Um produto muito legal. E aí, as duas joias da coroa da Claros Tactical, né? Que são esses dois produtos aqui, tá? Este daqui, o grafeno. Puta, isso aqui é mágico, cara. Você passa isso aqui, gatilho, puta, fica tudo... Parece que você mandou fazer alívio de gatilho. Nossa, isso aqui desliza com, nossa, com uma facilidade fantástica. Ele acaba substituindo... Cadê? Acaba substituindo o que eu usava, que era esse aqui, ó. Molicote, né? Que eu até tenho ainda aqui, ó. Fica na seringa, pra colocar uma gotinha nos equipamentos. Com a vantagem de... Esse daqui, esse daqui ainda suja um pouquinho mais, tá? Mas isso aqui suporta alta temperatura. Então, pra arma longa, quem tem T4, quem tem calibre 12, isso daqui é fantástico. Pra armas curtas, o Gun 21 tem essa versão, ou aquela versão que parece um gloss, que é o que é esse aqui? É o PTFE em pasta, né? Então, pra ferrolhos, coisas assim, ele é melhor, funciona melhor do que o grafeno, porque ele faz um pouco menos de sujeira. Com menos quantidade, você faz menos sujeira do que esse daqui. Mas ambos, se quiser usar, são lubrificantes espetaculares. E aí, nesse aspecto, bem melhores que o Corrosion X. Tanto do ponto de vista de lubrificação, de você perceber que o equipamento desliza com mais facilidade, quanto com o fato dele não escorrer. Pra mim, a chave do negócio é esse troço aqui não escorrer. Eu passei isso aqui nos equipamentos, já estão em pé lá, a última vez que eu usei, já tem quase um mês que eu não vou atirar com os outros equipamentos, e não escorreu. Então, pra mim, isso foi o que mais marcou do ponto de vista de manutenção, de não fazer sujeira, de não ficar tudo lambrecado depois. Então, pra mim, top. WD-40 e Corrosion X escorrem, esses dois aqui não. Então, voltando. Só pra resumir, limpeza pesada e limpeza mais leve. Logo depois, passa esse aqui pra fazer a limpeza mais... Limpar o resíduo. Depois, protege com esse daqui e limpa e lubrifica com esses aqui. Então, são os meus produtos queridinhos da Claros Tactical. Então, aqui, gostei bastante. Recomendo o uso. E quem não instrumentou, experimenta. Vale bastante a pena. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal pra gente ver a descrição. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.